Hoje é a final do The Voice Kids Portugal e temos aqui mais uma candidata à vitória. Chama-se Alicia Espírito Santo. If I ain't got you's. Penso eu que isto é da Alicia Keys. E não podia deixar de reagir a todos, todos, todos os finalistas, até porque são crianças e se há coisa que eu gosto é de crianças e de jovens que estão à procura de um sonho e a lutar por esse sonho e por isso merecem todo o meu respeito e toda a minha admiração para o que eu devia ter feito na minha idade. Mas pronto, isso agora não entraça para nada e, sem mais demoras, vamos ouvir Alicia Mostra-me o Que Tens. Eu não gosto muito, por acaso. Mas pronto, vamos ver se ela não faz gostar mais. É difícil esta música. Alicia Keys, grande cantora. Ela canta bem, muito bem. E aí Já está. Caralho, vai! E aí 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 find us Yeah How's that? Effective for Chess. For me, they're soft. Yeah. Let's go, let's go, let's go, let's go. Beautiful! Oh! Yeah? That's right. That's right. Oh! Uhu! E o Nini ficou assim para ela no fim, tipo... Uou! És boa, miúda! Foi muito bom! Foi muito bom! Acho que temos aqui uma grande, grande soul voice. Uma voz de soul. Muito boa, muito boa. E vamos ver o que é que vai acontecer esta noite. Acho que foi das melhores edições do Voice Kids Portugal dos últimos tempos, sinceramente. Acho que temos aqui cantores brilhantes. E estou muito curioso para ver quem é que vai vencer. Eu tenho o meu favorito, como é óbvio. Acho que só vou guardar essa informação para o final do programa. Para não ser até tendencioso. Mas sim. Aqui a nossa querida Alicia foi super afinada do início ao fim. No fim, entregou tudo. Deu tudo. E, às vezes, é melhor guardar melhor para o fim do que começar assim, tipo, espetacularmente bem. Depois, perder-se a medida da música ou descer de qualidade. Ela foi crescendo. Sempre bem crescendo. E... Super afinada. Nunca saiu do tom. Um timbre lindíssimo. Muito à vontade. Estava super tranquilo. Um olhar doce, meio bonito. Sorridente. E é assim que as crianças devem ser sorridentes, felizes. E agora quero ouvir, para ficar feliz, os vossos comentários de câmeras de vantagens. Aquilo que acharam da Alice e Espírito Santo. Já sabem. Gostem. Partilhem. E subscrevam o meu canal. Ok? Vemos no meu próximo vídeo. E muito boa sorte a todos os participantes da final de hoje à noite.